Uma criança amorosa, sorridente, amada e muito especial. Heitor Santos é a alegria dos pais Coruja, Silvia Saia e Eder Santos e de Murilo, o irmão mais velho. O pequeno que adora um chamego e que conquista todos por onde passa, ganhou uma festa muito bacana no Bugalú Buffet, em Santa Bárbara do Oeste, para comemorar os seus seis anos. A decoração buscou inspiração na animação Up! Altas Aventuras, retratando a bela amizade entre um jovenzinho e pessoas mais velhas. Poder chegar até essa data, para mim, é um presente de Deus, por tudo que a gente já viveu na vida do Heitor, né? Então, estar aqui hoje comemorando, eu falo que é um privilégio de Deus. Sabe que você é um super paizão, né? E o Heitor? Nossa, essa é minha vida, minha paixão, minha família é minha vida. Fala para a gente do tema, o tema dessas altas aventuras. Eu sempre pego alguma coisa que retrate, que tenha um fundamento, né? E quando eu vi o Up, eu pensei assim, na amizade do velhinho, meus sogros, meu padrasto, minha mãe, sempre se dedicou muito à vida do Heitor. Eles abriram mão da vida deles para cuidar do Heitor, por conta da prematuridade, dos contratempos. Então, assim, eu vi um tema onde existe uma cumplicidade, uma dedicação, né? Então, eu vi isso. E também na amizade, né? Que tem um amiguinho muito importante do Heitor. Aí eu falei assim, eu abordei esse tema nesse sentido. O que é recepcional? Os amigos, a família, nesse momento tão importante para vocês? Todo mundo que está aqui é muito especial, né? Faz parte da nossa vida, né? Então, as pessoas são escolhidas a dedos, né? Todo mundo nos ajuda, tudo que a gente precisar, a gente sabe que pode contar com todo mundo que está aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto